Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, daqui é a CatToro! Oi pessoal, como estão a ver, estou aqui com o meu namorado, com o Rodrigo. Estamos aqui acompanhados por umas malinhas. E onde é que será que a gente vai? Pois, esperem para ver. Até já! Estou com a minha voz. Bem pessoal, estamos aqui no autocarro. Estamos, por enquanto, em Castelo Branco. Vamos rumo a... Eu tivemos a dormir, pessoal. Exato, já tivemos a dormir. Vamos rumo à capital, não é? Exatamente, para Lisboa. E o que é que vamos fazer a Lisboa? Moscá, eu mesmo. Agora para onde é que é que eu sou? E eu não sei para onde é que vou, quanto vai. Olha, vamos onde o destino nos levar. Exato também. Pronto. Quando chegarmos a Lisboa, nós mostramos. 2 mil anos depois. Bem, pessoal, já estamos aqui em Lisboa. E vamos à procura do nosso terminal. E pronto. Já apareceu Harry Potter. A tipo de obra da plataforma 9 e 3 quartos. Bem, é assim pessoal. No nosso bilhete diz que o nosso autocarro é o 95. E aqui diz que a viatura 95 foi para aqui. Portanto, calculemos que seja aqui o nosso ponto de espera. Bem, alguns momentos depois... E chegou mesmo. Rodrigo, estás preparado para a viagem? Para chegar ao Algarve. E caso não tenham percebido derivado ao barulho, nós vamos para onde, Rodrigo? Algarve. Pronto. Então, nós vamos tentar mostrar um pouco da cidade, da capital, não é? Quando sairmos aqui da rodoviária de Sete Rios. E depois... Só voltaremos quando chegarmos ao Algarve. 6 horas e meia depois... Aqui há algo fora. Estamos ansiosos para começar esta aventura, não é? Exatamente. Pronto. Vou-vos mostrar então a entrada. Uma hora depois... Bem, pessoal. Já cá chegámos ao hotel. O Rodrigo já lá está dentro. Suponho que esteja a ver televisão, não é? Os rapazes já veem televisão. Estou a brincar, vá, mas... Algo me diz que ele está a ver televisão, pronto. E então vamos começar a ver o quarto. Um abraço. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Estamos à espera do Bolt. E onde é que será que a gente vai agora? Andá vamos ao shopping. Vamos ao shopping. Pronto, nós viemos a almoçar agora, eu vou comer isto e vou beber iced tea. Não, eu não sou patrocinada, mas não interessa, fazemos conta. E o Rodrigo vai comer isto, ainda diz ele que não é guloso. Estás com muita fome? Mais homem. Estamos aqui no E.K.O. Pronto, estamos aqui a almoçar e tal. Já tivemos a ver umas chapatilhas, mas o menino não gostou de nenhumas. Uma menina. E pronto, é isso. Bom apetite. Então é assim pessoal, eu estou a experimentar esta sueta agora, curto com ela mesmo, curto com milhões. Mas como fica um pouco largo, o Rodrigo foi ver se havia mais pequena, acabei de experimentar estas calças e as chapatilhas que estão ali dentro, vejam, caso eu mostro-vos, porque eu vou comprar estas duas chicas, as calças e as chapatilhas. O Rodrigo também já escolheu hoje, ele já as pagou e já as tem. Mas depois, tipo no hotel, nós mostramos tudo. Mas a sueta é linda, não é pessoal? O que é que vocês acham? Então, a sueta que eu comprei foi esta. Depois, então, na Adidas, comprei estas calças. Aqui com este pormenor a dizer Adidas, aqui de lado. E as chapatilhas que vocês viram a caixa no pesador. São estas. Olhem aqui este pormenor. Aqui tem o pormenor do coração atrás. Mas esta, além de ter este pormenor aqui à frente, tem outro pormenor diferente atrás. Que é o Cinello da Paz. Pronto, foi isto que eu comprei. Gostei bastante daquilo que comprei. O Cinello da Paz não tinha comprado. Pronto, e o Rodrigo comprou estas? E o Rodrigo comprou estas?